Na sexta-feira, 31 de março, faz 59 anos que o Brasil sofreu um golpe militar. E na semana do Nunca Mais, Onestino Guimarães é o homenageado. A vida dele foi ceifada ainda muito jovem, aos 26 anos, em 1973. O motivo? Ele era contra a ditadura militar. Onestino foi líder estudantil, presidente da UNE e suas posições contra o regime autoritário renderam perseguições, expulsão da universidade e uma vida clandestina. Ele acabou sendo detido e morto em uma prisão militar. Onestino Guimarães é símbolo de luta e resistência, uma memória que não pode ser esquecida. É por isso que este nome agora está estampado em uma obra de Oscar Niemeyer, a única ponte projetada pelo arquiteto em Brasília. Ela deixou de ser chamada de Ponte Costa e Silva para ganhar o título de Ponte Onestino Guimarães. Essa ponte foi projetada por Niemeyer, foi a única projetada por ele, mas tomou o nome de um general ditador da linha dura Costa e Silva. Fez o AI-5, que intensificou a tortura, desaparecimento, cassação de mandato, censura. Ou seja, praticamente fez o Brasil ingressar num período terror de Estado. A presidente da Comissão de Anistia, Enéia Almeida, diz que falar sobre a história de Onestino Guimarães é fundamental para lembrarmos a importância da democracia. Nós vamos completar 59 anos do golpe que aconteceu em 64. É a primeira vez que aqueles que foram reprimidos, aqueles que foram perseguidos, assumem o protagonismo desses dias. O ato em homenagem a Onestino Guimarães faz parte da Semana do Nunca Mais, promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. É um movimento de luta pela democracia e justiça social. E a família de Onestino Guimarães participou. Já passou muito tempo da gente retirar essas homenagens a esses torturadores, genocidas, ditadores, né, dos espaços políticos, dos espaços públicos das nossas cidades, né. O meu tio, ele foi um ser humano que amou demais, né. De tamanho amor, ele dedicou a sua vida a uma causa, que é a causa que eu acho que todos nós, no fundo, queremos, que é um mundo melhor, né, um mundo de mais paz, harmonia. Obrigado.